Oi gente, e aí como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui falar sobre o tal foguete chinês descontrolado que vai cair na terra. Eu vi por aí vários vídeos da galera falando sobre esse tal foguete chinês e muita gente desesperada. E do jeito que essa notícia tá sendo divulgada por aí, tá deixando muita gente em desespero. Um desses vídeos teve até um cara comentando assim que ele tava no terraço de casa e que ele tava descendo do terraço com medo do foguete cair no terraço da casa dele. Enfim, eu acho que esse foi um comentário irônico da parte da pessoa, mas a verdade é que tá muita gente desesperada. Tá sendo noticiado que não se sabe onde que o foguete vai cair e não se sabe quando e isso tá deixando muita gente em desespero. Bem, mas como que tudo isso começou? Começou recentemente que o Pentágono noticiou que estava rastreando o tal foguete chinês. Mas o que seria esse foguete? A China tá querendo montar a própria estação espacial dela. Existe uma estação espacial internacional em órbita, mas a China não faz parte dessa estação. Então esse foguete foi usado pra jogar parte dessa estação espacial em órbita. Bem, o que todo mundo tá falando por aí é que o foguete tá descontrolado. Mas o que que isso quer dizer? Ele tá realmente descontrolado? É verdade que esse foguete vai reentrar na Terra e que não se sabe exatamente onde que ele vai cair. E esse foguete, ele realmente não tá sendo controlado no sentido de os humanos não tão controlando o foguete pra reentrar em determinado lugar da Terra. Ele tá reentrando naturalmente. Só que a galera que vigia o espaço tá de olho nessa trajetória do foguete. E existe um site, eu vou deixar até aqui na descrição do vídeo, tá sendo atualizada essa informação de onde o foguete tá. É verdade que a gente não sabe exatamente onde que o foguete vai cair. Mas as pessoas estão usando esse termo descontrolado pra causar sensacionalismo e desespero nas pessoas. E é verdade que a gente não sabe onde ele vai cair. Mas isso não é motivo de desespero. Por quê? Outros objetos, como lixo espacial, meteoros pequenos, quando eles reentram na atmosfera, eles são destruídos. Então é muito comum que esses objetos atinjam a Terra. Só que grande parte deles é fragmentado pela atmosfera. E também uma parte considerável deles cai no oceano. Por que cai no oceano? Porque é a maior parte da superfície da Terra. É possível sim que objetos maiores acabem atingindo a Terra, mas as agências espaciais em geral tentam evitar que isso aconteça. A preocupação nesse caso é porque esse foguete é muito pesado. Ele tem aí mais ou menos 22 toneladas. E aí a preocupação é que a atmosfera não vai destruir ele totalmente. Então uma parte considerável vai atingir a Terra. Então é possível que grandes partes acabem atingindo a Terra, porque ele não foi totalmente fragmentado pela atmosfera. Mas as chances de que esse foguete caia na sua cabeça é muito pequena. Como eu disse antes, o mais provável é que caia em algum oceano, porque é a maior parte da superfície da Terra. A expectativa é que o objeto caia entre o dia 8 e 10 de maio. O astrofísico Jonathan McDowell, de Harvard, deu uma entrevista pra CNN. Que não é pra acreditar em qualquer um que fale, ah, vai cair em tal lugar. Porque não se sabe. E a gente só vai ter pistas sobre essa informação quando realmente o foguete reentrar na atmosfera. E ele comenta que se fosse pra chutar algum lugar em que o foguete cairia, seria o oceano Pacífico. Simplesmente porque ocupa uma grande área da Terra. Se você curte a área de exploração espacial, de meteoritos, etc. Eu vou indicar aqui dois amigos que falam muito sobre isso e sem sensacionalismo. E se você quer conversar mais sobre astronomia, jogar um jogo e ter umas conversas da hora, eu tenho um canal no Discord. Eu vou deixar o link aqui nos comentários. É isso, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. E não caiam nessa. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.